Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações, bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão. Detalhe é o seguinte, melhor maneira impossível de se começar uma semana, 6x0 para cima do Londrina, vaga na semifinal do Campeonato Paranaense garantida e o Furacão vai aí assistir de camarote nessa segunda-feira, quem vai pegar na semi? Operário e Azuris, confronto de hoje à noite nesta segunda-feira, partida de volta no Germano Krieger, no jogo de ida no estádio lá na cidade de Pato Branco 0x0, ou seja, está toda aberta essa disputa completamente aberta. Bom, vamos lá, nessa segunda-feira foi folga geral para o elenco, um descanso, né, depois de uma semana completa de treinamentos com o técnico Cuca e amanhã a reapresentação no CT do Caju e aí todo mundo já vai saber quem vai ser o adversário. Independente do adversário, a partida de ida, que é fora, porque o Atlético, né, é o líder geral de pontos no estadual, deve acontecer sábado 4 da tarde, então já fiquem espertos aí para essa partida de ida da semi. Elenco Rubro Negro que vai ter aí, né, atividades de terça a sexta, pelo menos, se o jogo realmente for no sábado, e mais um tempo para tentar recuperar Esquivel e Fernando, que estão em reta final de tratamento, Esquivel para o Balgia, vocês sabem, aquele problema crônico, e o Fernando voltando daquela lesão gravíssima no joelho. Eric sentiu a panturrilha no jogo de ontem, já está tratando, fazendo aquele trabalho de fisioterapia em casa, mesmo, mesmo, não indo para o CT do Caju no dia de hoje, mas está tudo bem com o jogador, tudo sob controle, realmente é apenas um cuidado a mais. E o Cuca vai ter a semana completa de treinos para poder definir o time, obviamente, em cima do adversário, que primeiro, né, vai ser descoberto hoje à noite, e se preparar para esse jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense. Beleza, gente? Segundona aí de folga para todo mundo, não para a gente, né, seguimos aqui em busca da informação para vocês. Bora curtir o vídeo? Compatilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo, vocês recebem as notificações. Vamos se inscrever aqui no canal, acessa lá em optipuri.com.br, criatina mais pura do Brasil, é Paranaense. Tem cupom MV20 para vocês, 20% de desconto. E a nossa querida e linda KTO, no cantinho da tela, kto.com, tem cupom MONIC com 20% de desconto para vocês no primeiro depósito. Seguimos apostos aqui, sempre em busca das informações. Tchau!